Já que você falou nesse negócio de Fusca, eu lembrei que você me deu o telefone aqui do Antônio Bozzi, que é um amigo seu, que tem uma oficina. Gente boa. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra ele. Pode ligar. Vamos fazer uma pegadinha com ele aqui. Só que ele é bravo, hein? Ele é bravo? Vamos ver, né? Eu vou dizer que sou um advogado... Aqueles italianos. Eu vou dizer que sou um advogado de um cliente dele que levou um Fusca não, que ele vai desconfiar. Um gol, tá? Um gol. Levou um gol lá. E aí vamos ver qual é a reação do Antônio Bozzi. Vamos ver se ele é bravo igual o Chiru. Foi muito mocinho com você. Bateu o motor. Alô, é o senhor Antônio Bozzi? Bem. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom. Senhor Antônio Bozzi, o meu nome é Nelson de Freitas. Eu sou advogado. E eu tô ligando pro senhor porque eu entrei com a ação contra o senhor de um cliente do senhor que levou um gol aí pro senhor consertar. Né? E tava apenas com um problema aí na ventoinha. E o senhor entregou o carro pra ele, o carro do meu cliente bateu o motor. Então eu queria conversar com o senhor pra gente entrar em acordo. Ué, mas eu não tô nem sabendo quem é, não me procurou, não fez nada. Mas quer dizer que o senhor costuma entregar o carro assim, geralmente o carro bate o motor quando o senhor... Quando o senhor entrega o carro, como é que é? Não, meu amigo, não existe isso não, ué. Eu tenho 32 anos que eu tô aqui com a minha oficina, nunca tive esse problema na minha vida. Ah, meu amigo, eu acho que o senhor tá muito enganado comigo. O senhor falou que o senhor tem quantos anos que conserta carro aí? Trinta e quantos? Trinta e dois anos, meu amigo. É, mas dessa vez agora o senhor se deu mal, vai ter que realmente... O senhor não gosta de vai ter, não. Aí manda ele me procurar aqui, eu não sei nem quem é o carro, nem sei nada. Fernando, Fernando do Gol Preto. Ele consertou o gol com o senhor. Fernando do Gol Preto, meu amigo. Ele botou tanto carro aqui durante o dia, o mês todo, a semana toda. Então o senhor vai ter muito problema, porque agora eu vou advogar pra todos os carros que foi aí e deu problema depois. Eu vou entrar na justiça contra o senhor abaixadinho mesmo. O senhor agora vai ter que pagar por todas as irresponsabilidades que o senhor comete na sua oficina. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Para com isso. Vai dormir, vai. O senhor não tem nada pra fazer? Não, eu tenho. Manda esse tal de Fernando que eu não sei nem quem é o Fernando procurar. É o seu cliente que o senhor deixou ele na mão, botou no carro dele e bateu. E o cara tá triste, né? Porque ele disse que conversou com o senhor e o senhor não deu nem atenção a ele. Disse que não, que não queria... Ah, eu nem sei quem é, meu amigo. Não sei nem quem é carro preto. Tá, quer dizer que o senhor não atendeu o gol dele. É um gol preto. Eu não tô falando que eu não atendi. Eu tô dizendo que eu não sei quem é. Eu tenho que pegar a entrada do carro, essa, ver quem é, quando é que foi, como é que foi, o que aconteceu. Porque ele me procurou pra ver... Eu acho que o senhor tá querendo é fugir da história. O senhor tá querendo é fugir do assunto. Eu quero fugir é... Rapaz, presta atenção. Porque você tá me ligando fora do horário comercial. Primeiramente, o senhor tá errado. Não, eu não tô errado. O senhor tá me achando com um carro de otário. Ó, o senhor me respeita que eu sou um advogado. O senhor não pode... O senhor não pode falar comigo desse jeito. Eu sou um autoridade, viu? O senhor não... O senhor não... O senhor é bravo demais, cara. Eu te falei, rapaz. Aqueles italianos, estupim curto, rapaz.